Olá, boa noite! Está no ar o Redação TVE desta quinta-feira, 13 de junho, e nós começamos falando sobre dengue. Já são 242 mortes causadas pela doença esse ano no Estado. Agora, com a distribuição de novas vacinas pela Secretaria Estadual da Saúde, mais 61 municípios começam a fazer a imunização. Em maio, só Porto Alegre e outras cinco cidades da região metropolitana tinham sido incluídas na campanha nacional pelo Ministério da Saúde. Em Campo Bom, no Vale dos Sinos, o movimento no primeiro dia foi pequeno. Um dos motivos é o público-alvo da campanha, que inclui crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. Foi só anunciar o início da vacinação contra a dengue para muita gente pedir informações no balcão, como a dona Maria. Eu já peguei e foi muito forte, foi terrível, dor, muita dor. Daí eu queria fazer a hora que vinha, quero ser a primeira a fazer. A maior parte das perguntas vem dos idosos, que inclusive a faixa etária com maior número de óbitos por dengue. Mas a Anvisa não liberou essa vacina porque o laboratório, que é japonês, só fez testes com pessoas entre 5 e 60 anos de idade. Nesse grupo, com a eficácia comprovada da vacina, o Ministério da Saúde definiu as crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos para a campanha nacional. Mais um desafio, porque essa faixa etária tem baixa adesão já em outras vacinas. Em Campo Bom, a Secretaria de Saúde faz busca ativa. O município tem um trabalho junto às escolas, onde a gente faz essa verificação para chamar esse público-alvo para vacinar. Então, nós já temos essa dificuldade. Então, agora a gente está já fazendo esse trabalho de divulgar junto às redes sociais para que as famílias estejam buscando as unidades de saúde para vacinar os seus filhos para dengue também, que é uma vacina nova, que está chegando aí pelo Ministério da Saúde para o público que tem um índice maior de hospitalizações, que tem uma chance maior de comprometimento da dengue. A procura foi baixa hoje, mas a dona Irassema já levou Isabela no primeiro dia. Pelo fato de eu ter tido dengue, isso é uma experiência horrível, não desejo para o meu pior inimigo. Então, por uma dessas que eu mantenho sempre a carteirinha de vacinação dos meus filhos em dias, porque é uma campanha que, pela situação da gravidade da dengue, está aí a vacina, está disponível, então os jovens têm que fazer. A cidade recebeu 902 doses e está vacinando em todas as unidades básicas de saúde. Mas atenção, a vacina da dengue não pode ser feita no mesmo dia que outras imunizações. Também a pessoa não pode ter tido dengue ou sintomas de dengue nos últimos seis meses. Por exemplo, febre nos últimos dias, a presença de dor no corpo, a presença de manchinhas roxas pelo corpo, que a gente chama de petequias, até mesmo passando por uma consulta, às vezes o médico não vai solicitar o exame obrigatoriamente. Então a pessoa pode ter tido um diagnóstico assim, de dengue, pelos sintomas. Então essa pessoa precisa aguardar o tempo de seis meses para a administração da vacina. A primeira dose da vacina está feita. Em três meses é preciso fazer a segunda para garantir a imunização. Até aqui, só elogios para a carteira de vacinação. Parabéns, tá? Com todas as vacinas de noite e meio-dia, inclusive as campanhas. Parabéns, tá? Obrigada. Agora da dengue, agora, né? Fácil, tem que ser assim. A Isabela acompanhou o quadro de dengue da mãe. Pelo, doía. Doía muito. Doía em ti ver ela desse jeito? É, porque ela não conseguia levantar da câmera. Tinha que fazer logo essa vacina. Aham. Doeu? Não. Como a vacina é nova, é preciso esperar 15 minutos depois da aplicação. Sem reações, a Isabela está liberada e vai para casa protegida. E aqui em Porto Alegre foi grande hoje o movimento na estação rodoviária, que retomou as viagens interestaduais interrompidas há mais de 40 dias em função da cheia do Guaíba, que alagou o terminal. As primeiras operações tiveram como destino os municípios de Criciúma e Florianópolis, em Santa Catarina. Ao todo, estão disponíveis cerca de 30 horários, que também incluem Foz do Iguaçu, Santarém, Jaraguá do Sul, Curitiba, Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, Brasília e Poçadas, na Argentina. Conforme o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, a retomada dos embarques interestaduais é parcial e vão ocorrer somente até às 9 da noite, já que a rodoviária ainda não está operando com capacidade plena. Por isso, o número de horários e a quantidade de rotas devem ser ampliados gradativamente de acordo com os estudos de viabilidade das empresas. E as equipes do Departamento Municipal de Limpeza Urbana trabalharam hoje em 14 locais de Porto Alegre para fazer a limpeza do lixo acumulado após a enchente. A preocupação da Prefeitura é com a volta da chuva no final de semana. Desde o início da Força-Tarefa, no dia 6 de maio, pelo menos 60 mil toneladas de resíduos foram retiradas das ruas da capital, como restos de móveis, raspagem de lodo e lixo de varrição. Conforme o DMLU, cerca de 600 garis trabalham nos bairros mais afetados pela cheia do Guaíba. Eles recebem auxílio de mais de 460 equipamentos entre caminhões e retroescavadeiras. E por conta da previsão de mais chuvas para este final de semana, com acumulados que podem chegar até 100 milímetros no domingo, a Prefeitura alerta a população para que evite o descarte de materiais nas ruas. Existem cinco locais destinados a receber os resíduos pós-enchentes em Porto Alegre, que estão próximos às regiões inundadas. Um deles fica no Centro Histórico, ao lado da Receita Federal, e outro no bairro Serraria, na Zona Sul. Já na Zona Norte, são três locais, um no bairro Maitá, outro no São Geraldo e outro na Avenida dos Estados. Nesta tarde, o Executivo da capital se reuniu no Centro Integrado de Comando da Cidade para avaliar os riscos das novas precipitações e orientar os moradores. O que a meteorologia nos aponta agora é um fenômeno diferente do que provocou as enchentes. Nós estamos falando agora da chuva que cairá em Porto Alegre, principalmente. É claro que vamos seguir monitorando o nível dos rios, mas é um fenômeno diferente. O que a gente espera não é a entrada da água do rio na cidade, mas pela rede combalida, pelas dificuldades de infraestrutura ainda resultantes da enchente de maio, é uma demora maior para a gente conseguir bombear essa água de volta para o rio. Eu não defendo evacuação. Tenho elementos meteorológicos para poder recomendar isso. Recomendar cautela, recomendar parceria, atenção, mas não evacuação, não vejo necessidade disso nesse momento. Bom, mas previsão de chuva sempre vai mudando a cada momento. Com os elementos que nós temos, sim, muita cautela, muita parceria. Se precisar de vagas, tem nos abrigos, sem necessidade de abrir, outros abrigos não vão abrir, mas essa é a recomendação que nós temos. Enquanto a chuva não chega, o calor é que segue predominando aqui no Estado. É o que a gente confere agora na Previsão do Tempo. A massa de ar quente que atua sobre o território gaúcho não dá trégua. As temperaturas vão ultrapassar os 30 graus ao longo do dia em algumas cidades. Em quase todas as regiões, predomínio de sol com poucas nuvens. No norte, céu aberto. Em Porto Alegre, variação entre 17 e 31 graus. Mínima de 20 e máxima de 28 em Santiago. Os termômetros vão dos 17 aos 29 graus em Maral. E agora o assunto são os projetos de reconstrução após as enchentes. É que um grupo de cientistas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul manifestou preocupação com soluções focadas apenas em grandes obras, sem considerar a natureza e o funcionamento dos ecossistemas. Uma carta enviada por pesquisadores do Instituto de Biociências da Universidade foi publicada inclusive pela revista Nature, uma das mais conceituadas no mundo. Para entender melhor quais são as preocupações e recomendações do grupo, nós vamos conversar agora com um pesquisador da URGS, Gerhard Overbeck. Seja muito bem-vindo aqui ao Redação TVE. Gostaria de começar lhe perguntando por que vocês estão fazendo esse alerta, então, para o risco de se intensificar a degradação ambiental com esses projetos de reconstrução. Boa noite. Boa noite. Obrigado por estar aqui. Primeiro, essa carta, então, que foi publicada por colegas do meu instituto, né? Ela faz esse alerta porque nesse momento de crise surgem essas ideias, às vezes que parecem maravilhosas, de como resolver de forma rápida esses problemas. E, obviamente, isso não funciona, né? Então, muita gente vai se manifestando com ideias que não têm ainda uma base técnica. Então, essa alerta é essa que a gente não pode escolher uma... apostar numa solução aparentemente simples para um problema muito complexo, embora, obviamente, esses projetos também não são simples, né? Então, quando você fala de fazer um canal, a ideia em si é simples, mas isso seria uma obra com grandes impactos no meio ambiente, na economia, nas populações afetadas e tudo mais, que exigiria, então, grandes estudos também. Então, não é uma coisa leviana fazer uma proposta assim. E eu acho que o mais importante, e as colegas apontam isso também, é realmente investir em soluções que já existem, que a gente já começa e que, inclusive, funcionam, porque são chamadas soluções baseadas na natureza. Quais são os principais riscos dessas grandes obras que estão sendo sugeridas? Pode trazer alguns exemplos e consequências ruins, né? Negativas que poderiam trazer, inclusive, para questões climáticas? Sim. Bom, por exemplo, essa ideia de um canal que isso foi circulado na mídia algumas semanas atrás, logo no início dessa emergência, né? Uma conexão direta para o mar, mais ao norte, do que a atual saída da Lagoa dos Patos, né? Traz, obviamente, o risco de, por exemplo, entrada de água salgada na lagoa, que é importante para a pesca, né? Que abastece água para a população humana e, então, envolve, além do meio ambiente, economias locais, né? E, então, é uma questão, assim, bastante complicada. O que é preciso considerar, então, para que a gente possa ter uma resposta mais inteligente e sustentável? E já aproveito para pedir para que você comente um pouquinho o conceito das cidades esponjas, muito tem se falado sobre isso, é algo na prática que pode ser facilmente implantado, dificuldades, desafios. Bom, o que a gente precisa é um planejamento ambiental, um planejamento do uso da terra que envolve os aspectos da adaptação às mudanças climáticas e a mitigação das mudanças climáticas, ou seja, ter uso de terra, modelos de uso que não agravam a crise climática, ou seja, armazenar, sequestrar carbono e não emitir mais. Então, isso, obviamente, com a conservação dos ambientes naturais a gente resolve, ou pelo menos isso contribui, não resolve tudo, mas isso contribui. E a adaptação, mesma coisa, é tirar usos da terra com maior vulnerabilidade das zonas de risco maior. Então, para isso, de novo, a conservação de ambientes naturais, o manejo adequado da terra é muito importante. E essa ideia da cidade esponja é uma ideia interessante, obviamente, a ideia é que seja uma cidade onde a gestão da água está no centro do planejamento urbano, isso é super interessante. E existem muitas maneiras de melhorar isso, por exemplo, aumentar a porcentagem de áreas verdes na cidade, aumentar a permeabilidade para a água poder ser absorvida pelo solo. Mas, obviamente, isso tem limitações também. Então, com volumes tão grandes de chuva como a gente tem visto, não vai ser possível, numa cidade já construída, fazer tantas transformações que isso seja possível. Ou seja, a gente tem que pensar que a esponja tem que ser fora da cidade. Então, a gente precisa proteger as banhadas, por exemplo, cuidar das margens dos rios. O banhado, que aqui em Porto Alegre, justamente foi aterrado, né? Pois é. Aterrado das margens do Guaíba. Então, proteger banhados, as encostas também, que estão muito sem vegetação. Pode explicar um pouquinho o que acontece? A terra acaba sendo levada junto, vai assoreando os rios. O que a gente precisa fazer também nas encostas para que a absorção seja maior da água? O mais importante é manter uma cobertura vegetal bem fechada. Obviamente, isso não é garantia quando o solo está totalmente saturado, né? Que não possa ter deslizamentos, mas, de forma geral, manter uma cobertura vegetal, principalmente uma cobertura mais diversa, é sempre importante. A diversidade de espécies, por exemplo, confere resiliência ao sistema. Isso é uma regra geral da ecologia. Então, o ecossistema consegue reagir, digamos assim, melhor com eventos extremos. Tem algum projeto apresentado até agora que tenha gerado maior simpatia dentro do grupo focado em sustentabilidade, né? Esse grupo do qual você faz parte na URGS. E vocês têm conseguido estabelecer algum tipo de conversa com os governos, as diferentes esferas municipais, estadual e federal? A gente está trabalhando, né? Isso não só agora, né? Mas antes dessa crise, já por muito tempo, obviamente, com muita pesquisa diretamente relacionada à solução de problemas ambientais, né? A gente sabe que nem sempre a voz da ciência é ouvida de forma como deveria, né? As mudanças climáticas são... A problemática é conhecida há muitos anos, né? E existiam essas projeções, já que eventos como esses agora poderiam acontecer, né? No futuro muito próximo. Então, acho que seria muito importante, assim, que a ciência, de forma geral, não só a URGS, seja mais ouvido, né? Na gestão do território, né? A gente tem visto o contrário, né? A gente tem visto um enfraquecimento da legislação ambiental, tanto aqui no Estado, como modificações no Código Estado do Meio Ambiente. A gente vê discussões no Congresso Nacional que trazem enfraquecimento, propostas de lei que enfraquecem a legislação ambiental. Então, isso é muito problemático. No outro lado, o tema da restauração ecológica tem ganhado um espaço ultimamente, né? A gente tem planos e projetos e muitas iniciativas. Isso dá, sim, esperança que a gente consiga reverter um pouco esses danos. Espero que assim seja mesmo, porque a gente está aí, né? Para nos lembrar, nos mostrar como a gente é frágil perante a força da natureza e como a gente precisa respeitar os ecossistemas para conviver de uma maneira mais harmoniosa, né? Muito obrigada, Gerhard Overbeck. Ele que é representante dos pesquisadores da URGS, do Instituto de Biociências da URGS. Alemão, né? Vivendo há bastante tempo no Brasil. Para quem estranhou um pouquinho o sotaque, muito obrigada pela sua participação. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite. E agora a gente fala da dificuldade de escoamento na produção da zona rural de Cachoeira do Sul, na região central do estado. Com as entradas do interior intransitáveis, agricultores acumulam prejuízos e dependem da manutenção para seguir a atividade. A reportagem é da TV Cachoeira, nossa parceira na região. De acordo com a Emater, nos últimos oito anos, pelo menos 30 mil produtores de leite abandonaram a atividade. Esses números devem aumentar depois da enchente que o Rio Grande do Sul sofreu no último mês de maio. Dificuldades na manutenção da alimentação dos animais e também o adoecimento do plantel devem ser agravantes para a manutenção da atividade leiteira. Aqui em Cachoeira do Sul, nenhum desses problemas foi sentido. A maior dificuldade da produção de leite e manutenção deste serviço pelos leiteiros no interior da cidade é essa. As estradas intrafegáveis O Márcio faz parte da terceira geração de leiteiros da família. Ele herdou o ofício do pai, que entregou leite nas ruas por 44 anos. Morando no Rincão dos Leiteiros, área da zona rural de Cachoeira do Sul, que ficou conhecida por esse nome justamente por ter uma concentração de vários produtores de leite, um total de 14, hoje tem apenas o Márcio, que persevera na atividade. O maior desafio? Estradas em condições. Está ficando difícil até, porque tivemos aqueles dez primeiros dias, né, que ficamos sem coletar leite aqui, por causa, devido às estradas, pontes, que o caminhão que faz a coleta da empresa Lativida não pôde vir, né, mas até a gente teve entendimento, até por não ter ponte, não ter acesso para recolher a produção. Mas aí, depois de passar isso aí, a gente começou a pedir para ter manutenção nas suas estradas e, infelizmente, a semana passada eu fiquei mais uma semana sem ser recolhido o leite, fiquei nove dias sem recolhimento do leite, eu tenho a produção diária de 600 litros por dia. Os nove dias em que o Márcio não teve o recolhimento de leite pela Lativida, empresa que faz a compra do leite produzido na propriedade, resultou num prejuízo de aproximadamente 15 mil reais. O leite todo foi descartado. E a falta de trafegabilidade das estradas reflete ainda na manutenção do trabalho dessa propriedade, que depende que os alimentos para o gado cheguem, assim como o combustível para a operação das máquinas e até o eventual socorro desse maquinário que não consegue chegar até a propriedade. Tenho ração para os animais até sexta-feira agora. Até hoje falei com o vendedor, ele não tem como trazer ração, mandar um caminhão de lá, andar 300 quilômetros para chegar ali e não conseguir chegar até a propriedade. Não tenho diesel mais para botar nos tratores para fazer o serviço daqui e até mesmo para puxar caminhão quando tiver que ter o acesso da propriedade. O Márcio tem 30 vacas em lactação e 15 novilhas. Por 22 anos, ele manteve uma agroindústria e comercializava leite em saquinho. Mas com o tempo, foi considerando o alto custo para manter a agroindústria e acabou desistindo. E na época, as estradas já eram um problema. O problema só não tem como escoar a produção, né? Não tem o que fazer e não tem com quem recorrer mais. A Prefeitura de Cachoeira do Sul informou que depende de tempo bom e do terreno seco para entrar com as máquinas e materiais necessários para o conserto da malha viária na zona rural. Afirmou também que um cronograma de manutenções foi criado para atender a demanda represada por causa das últimas chuvas. E um projeto para apoiar a comunidade escolar foi criado por escolas, colégios estaduais na zona norte de Porto Alegre. Algumas instituições que não foram afetadas diretamente pelas inundações decidiram agir em solidariedade às comunidades escolares vizinhas, lançando o projeto Reconexão. O potencial da união, da colaboração, da reconexão. Essa escola não foi alagada, mas ficou mais de 15 dias com as atividades suspensas. Ela é uma das oito instituições articuladas na iniciativa para coordenar as atividades de apoio e entender as demandas da comunidade escolar. Depois de uma reunião com pais e professores, com um guia de ações, o Reconexão não só busca oferecer apoio institucional, mas também promover a continuidade do processo educacional. Diretrizes que vão de práticas pedagógicas até a interação com pais e familiares de outras escolas. Entre as propostas estão o café coletivo e ajustes no calendário escolar. Como a gente retorna para esse espaço escolar? A gente vai ignorar tudo o que aconteceu até esse momento e a gente pensou, não, a gente não pode ignorar, a gente precisa voltar quando os alunos retornarem e conversar com eles. Da importância da conversa, da escuta ativa, desse momento de fala, porque eles precisam falar. O aluno não é só conteúdo, ele não é só quadro cheio. Semana passada nós começamos com os alunos, né? E aí com os alunos nós fizemos a semana inteira, não teve conteúdo. Os professores trabalharam dinâmicas durante a semana inteira, segunda, terça e quarta. Eles não estão tendo conteúdo novo, a gente está retomando o que eles fizeram até então. E trabalhando com eles também algumas dinâmicas em algum momento. A turma da professora Vanessa estava fazendo um bate-papo atual sobre meio ambiente. A gente procurou fazer atividades diversificadas, né? A cada dia ou a cada semana fazer alguma coisa diferente para que a gente englobe o que é necessário realmente nessa retomada, né? E a pequena Maria Clara entendeu a mensagem. É bem legal aprender e eu gostei muito de fazer isso daí. Eu falei, não, eu não jogo lixo no chão. E o resultado de uma das conversas acabou virando uma microgaleria de arte. Os alunos ressignificaram o tema da chuva. Outra turma participou do projeto Cinemônica que assistiu e interpretou sentimentos com o filme Divertidamente. Ele trabalha muito a questão das emoções, né? Já que os estudantes têm uma dificuldade em explicar o que eles estão sentindo, dessa forma muito representativa, o filme nos faz refletir sobre isso, né? E aí dentro da nossa prática, dentro da sala de aula, a gente está tentando também construir com eles essas habilidades de conseguir explanar o que eles estão sentindo no momento. Interdisciplinaridade. Práticas pedagógicas são propostas visando não apenas amenizar os impactos negativos das enchentes na rotina escolar, mas também promover um ambiente de aprendizado seguro e acolhedor de acordo com a realidade de cada escola. Agora o esporte. A Sojipa realizou uma prestação de contas do projeto olímpico e apresentou oficialmente a equipe que vai representar o clube nos Jogos de Paris a partir do próximo mês. Até a última sexta-feira, a instituição ainda estava abrigando famílias atingidas pela enchente num dos ginásios. Agora, o foco se volta para o desempenho dos atletas na França. De 2020 até junho deste ano, o clube investiu 15 milhões de reais no projeto olímpico. Há poucos dias, o tatame com um sistema de amortecimento novo foi inaugurado com um investimento de 200 mil reais. Para o presidente, a tragédia da enchente foi também de superação para os atletas. O ser humano ficou maior que o atleta, eles perderam alguns treinamentos para jogar nos resgates. Outros tinham que para viajar para fora tinha que ir primeiro a Florianópolis para depois pegar o aeroporto para ir. Foi um ciclo olímpico de três anos, foi 21, tiveram três anos para fazer esse trabalho todo e a gente sempre é honrado, parece que a gente é um atleta pulando, saltando, fazendo os golpes com todos eles nas Olimpíadas. E os olhos se voltam para eles os seis atletas sojipanos já conhecidos pelas últimas conquistas com vaga garantida nas Olimpíadas. O triplista Almir Júnior que está treinando em Portugal e os judocas Rafael Macedo, Leonardo Gonçalves, Mayra Aguiar, Daniel Carguinim e Ketlin Quadros. Estamos seguindo com uma equipe bastante experiente, uma equipe com bastante chance de ter uma boa representação nos Jogos Olímpicos. Nós temos ainda mais uma mais uma semana de treinamento em São Paulo, mais uma semana de treinamento na Espanha. Retornamos dia 7, 8 de julho e embarcamos dia 18 para os Jogos Olímpicos. Em uma Olimpíada está todo mundo bem preparado. Então, qual vai ser o seu diferencial? Então, esse é o desafio de treinar para que os detalhes sejam todos a seu favor. E eu sou uma pessoa que ama esses processos do esporte e curto muito essa jornada. Então, eu só tenho que agradecer e ficar muito feliz por sair desse desafio inteiro e pronta para competir, para a gente trazer uma possível medalha para a gente. Boa sorte para os nossos atletas. E daqui a pouco às 9 horas o programa Sobre Nós vai debater o cenário dos profissionais da cultura após a enchente em tempos de crise climática. A jornalista Clarissa Lima recebe Tânia Farias coordenadora da Terreira da Tribo e Leila Negalais Lopes representante da Cultura Viva no Comitê dos Movimentos Sociais do Ministério da Reconstrução do Rio Grande do Sul. E nós vamos encerrando esta edição do Redação TVE. Na sequência tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Voltamos amanhã às 6h30. Muito obrigada pela companhia. Boa noite e até lá. Tchau, tchau.